Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na primeira exposição agropecuária de Uiraúna. Vai ter por aqui bastantes animais nesta exposição para que os agricultores, os criadores possam comprar, ver ou compartilhar alguns conhecimentos. Então já estamos aqui dentro do parque de exposição, aqui do Uiraúna, para nós presenciarmos algumas coisas que vai ter aqui hoje nesta primeira exposição aqui no Alto Sertão da Paraíba, mais precisamente na cidade de Uiraúna. E a partir de agora a gente vai dar uma andada aqui no parque para mostrar para vocês, beleza? Bom gente, por ser a primeira exposição que está acontecendo aqui, agropecuária, sabemos que ainda precisa-se de muitos ajustes a fazer. As coisas vão acontecendo e aquelas coisas que não deram certo ou que não vão dando certo vai se ajustando na próxima exposição. Então tem bastante estandos por aqui, ainda estão chegando pessoas, agricultores, criadores aqui da região e vamos dar uma andada aqui. A gente tem viveiro de muda, tem muitas plantas nativas aqui da região, tem alguns estandos aqui que tem muitos produtos do setor agropecuário, sal mineral, tem medicamentos e são produtores, farmácias veterinárias que trazem os produtos para expor aqui. Tem outros produtos agrícolas aqui, para sistema de irrigação, o pessoal aqui que mostra também como funcionam essas coisas. Tudo é na parte da agricultura e tem muita novidade também por aqui, tem muita novidade por aqui também. Está o pessoal do banco também, o Brasil, se de repente algum agricultor prestar algum financiamento, está aí muita coisa para vender. Tem muita coisa para vender, tem balança aqui para pesar animais também, o pessoal traz aqui para mostrar também, para o pessoal da área da agricultura. E tem palestras também, muitas palestras aqui, está acontecendo aqui uma palestra em que sobra para uma forrageira, que é uma das principais forrageira que existe aqui, que suporta o nosso clima aqui do Alto Sertão da Paraíba, do clima semiárido aqui do nosso Nordeste. E tem também alguns animais também na exposição aqui, já está chegando aqui, ainda está chegando animais, já chegaram alguns, mas ainda também está chegando alguns animais também para serem expostos aqui. Está chegando um boi aí, esse boi aí é da fazenda Carnaúba, foi comprado na fazenda Carnaúba. Se não me engano, isso aí é o Esbirro D, o nome dele é Esbirro D, lá da fazenda Carnaúba. Está vindo aqui para a exposição, não é para venda, é só para mostrar ao pessoal a raça Cindy, para o pessoal conhecer, ainda está sendo difundido aqui no Alto Sertão. Já tem alguns exemplares aqui da raça Cindy, algumas matrizes, garrotas, tem algumas aqui que são para vender, mas outras estão só para mostrar aqui, está no mostruário aqui, só para o pessoal ver. Isso daí está um pouco agressivo porque está parida, está defendendo a cria, não é? Então já tem bastante gado por aqui, algumas raças, por aqui, na primeira exposição, aqui na cidade do Iraúna, aqui na Paraíba. É, aqui mais animais, tem um aí, está exposto, também tem mais outros aqui embaixo, está um pouco escuro aqui embaixo, só porque eles estão embaixo de uma coberta aqui, isso aí também foi da fazenda Carnaúba também. Esse aqui foi o touro que desceu, já está aqui, sendo acomodado aqui, o dono está dando uma ajeitada aqui nele. O touro da raça Cindy. A gente tem uns garrotas ali também na frente ali, uns garrotas machos com fêmea também. Garrote macho, o preço está na média de 10 mil reais. Garrote macho da raça Cindy, porque é um gado que está muito em falta, não tem muito desta raça ainda difundida por aqui. Mas é manso, dócil, está vendo aí, cuidador aí. Nosso amigo Jorge, está com uns caprinos aqui da raça Cariri, está explicando para um pessoal aqui como é que funciona o manejo desta raça, né? Tem bastantes aqui caprinos, ovinos. Tem aqui também, olha, gado aqui de outras raças também, olha. Tem Nelore, tem Gi, Mestiço de Gi. Enfim, tem a garroteira mestiçada aqui para a venda no parque aqui, na primeira exposição, né? É uma garroteira boa aí para quem quer criar. Tem que alguns criadores traz. E se achar negócio, venda, né? E se não achar, leva de volta para casa até aparecer uma oportunidade para que possa vender, né? Aqui uns sangue holandês aqui, uns holandeses aqui também, para a venda também. E do lado aqui tem uns touro Nelore, né? Está um pouco caro, o cara está pedindo 20 mil reais num Nelore desse aí registrado. A genética boa, né? Mais ou menos 20 mil reais. Então está aqui, voltando novamente aqui para o galpão aqui. Alguns caprino aqui, bode, né? Também na exposição para a venda também. Estão aqui bem acomodados aqui embaixo aqui, está um pouco escuro. Mas eles estão bem acomodados, né? De boa aqui. O pessoal vai chegando, vai olhando, vai perguntando o preço e vai... Essa outra raça aqui não sabe qual é? Se der certo, né? Tem algumas ovelhas também. Aqui é a satinês, né? Aqui. Vou mostrar o ar aqui. E está chegando ainda pessoas. Está chegando pessoas e também chegando... Aqui é a satinês também? Animais também, certo? Está aí mais uns cabeçazinhos ali de ovelha também. Está aqui na exposição. Para a venda, né? Quem quiser comprar. Aqui também é para a venda, né? Que é outra raça de boda aqui. Do lado. Tudo acomodado, de boa, né? E eu creio que essa exposição, ela vai... Sempre ela vai melhorar, né? O pessoal da organização vai fazendo os ajustes e as coisas vão melhorando e vai ser muito bom para a região onde muitos criadores podem trazer os seus animais e colocar a venda. E colocar a venda para poder faturar, né? Mais uma voltada aqui para o parque. Está coberto aqui onde estão os animais. Dois tourinhos aí, olha. O cara está pedindo 10 mil reais em cada tourinho desses. Tem alguns neloles aqui embaixo já também. E o pessoal vai chegando e acomodando os animais, né? E os visitantes vão vindo e contemplando, olhando, vendo, fazendo algumas perguntas aos donos destes animais que estão por aqui chegando neste dia. Então, primeira exposição aqui de gado da raça síndrome, também outras raças também, na cidade do Iuraúna, no sertão aqui da Paraíba.